Música Fala galera, aqui é o Baconsacson Traino Mais um vídeo no canal pra vocês Galera, é o seguinte, mano Galera, mesmo a gente não tendo Batido a meta do padrinho lá Que a gente tinha falado que eu ia fazer o vídeo mostrando O nosso terreno lá Onde a gente vai conseguir a nossa futura casa Na verdade não é terreno, lá tem uma casinha Galera, vocês vão ver o vídeo aí Tô gravando essa intro separada do vídeo Tô com o olho todo ferrado, mano É porque eu tô trabalhando lá todo dia Meu olho tá cheio de terra, cheio de tudo Tá bichado, mano Tô cansado também, galera Tô trabalhando o dia inteiro lá E também fazendo os vídeos aqui Fazendo a live na CubeTV todo dia Daí é meio puxado Mas a gente tá indo, galera A gente tá dando conta Tá progredindo A gente não bateu nossa meta do padrinho Acho que era de mil reais por mês Inclusive, acho que abaixou um pouquinho esse mês Mas não tem problema, galera Bom, vocês vão ficar com um vídeo aí Da nossa futura casa Agora já tá um pouquinho atualizado Vou ver se eu vou fazer mais um vídeozinho Mostrando a progressão da gente desmontando lá É um processo demorado, galera Pra desmontar Porque a gente tá aproveitando todo o material Todo o tijolinho Daí acaba que a gente fica com um olho Assim, ó, cheio de terra Cansado também A gente tá um pouquinho cansado Mas então, galera Fiquem com o vídeo Eu não falei nada no vídeo Porque era só pra mostrar E nos outros vídeos também não Eu só coloquei a câmera lá Pra vocês terem a progressão Do nosso trabalho lá Então é isso aí Fiquem com o vídeo Já deixa seu like aí E é isso aí Valeu Falou E fiquem com o vídeo Fiquem com o vídeo Fiquem com o vídeo E aí Fiquem com o vídeo Se inscreva no canal. 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 A obra fica cara. Se inscreva no canal.